Só quem competiu, né, sabe que aquele corredor ali, ele é especial, tem saudade, isso eu tenho saudade, assim. Eu tenho saudade da sensação da vitória, daquela luta dura que você tá perdendo, aí no final você ganha, você levanta a mão, essa sensação pra mim, assim, é o que eu mais sinto. É sim, mas ela é muito boa. Ela é boa, porque parece que você tá flutuando, assim, né, você fala que pode acontecer qualquer coisa que nada vai me atingir. É, são pequenos momentos de eternidade que a gente vai colecionando, né, na vida, assim, no esporte. Ele passa, né, mas você tem aquele dia seguinte, quando você acorda e você, caramba, ganhei ontem, que legal, né, você passa um dia com uma, é leve, né. É, é muito bom. Essa parte é especial mesmo.